E eu fui numa audiência que eu briguei com a promotora, tu lembra? Saí de lá nos pratos de choro. Mas eu saí feliz porque o meu cliente foi absolvido. A Deulana até postou, fui nessa audiência com ela. Oxe, eu e a promotora, nós se estranhamos na mesa. Porque o cliente da gente... Olha, quando você tem a certeza absoluta que a pessoa é inocente, acho que é o cliente mais difícil de defender aquele cliente que você sabe que ele é inocente. Porque você já imagina... O que vai passar. É tudo o que vai acontecer na vida daquela pessoa. Então, o preço de... Por isso que a justiça, no direito criminal, tem que ter 100% de certeza para levar uma pessoa à cadeia. Existe um princípio chamado em dúvida pro réu. Na dúvida, absorve-se o réu. Porque não pode ir ninguém para a cadeia que com 1% de dúvida o juiz tem que ter 100%. Tá, mas aí você tem essa conversa com o cliente. Porque falam, ah, todo mundo é inocente, né? Sempre falam. É não, a gente já pergunta já a verdade. Na verdade, nessa hora já é uma conversa que não é com termos jurídicos. Eu geralmente falo, e aí, fera, tu roubou ou não roubou? Já passa a caminhada. Aí não vem mentir para mim, não. Se tu mentir é pior. Ah, tá agora chorando aí, né? Até o Lani fala. A casa caiu, amigo. Agora você vai me contar a verdade, eu vou te defender aqui conforme os artigos da lei. Entendeu? E pronto. Você vai querer negar? Se você quiser negar também, eu vou te defender aqui conforme a lei. A gente sabe. Só que eu preciso saber e eu falo. Porque lá na frente, eu não posso ser pega pela prova que o Ministério Público vai juntar e você não me contou, não vou ter como te defender. Então, já me conta a verdade aí. Você pega de surpresa, né? Tem muitos casos que está lá, é flagrante, aconteceu, ocorreu. A pessoa foi presa em flagrante. Eu não vou prometer para ela a liberdade dela de volta, porque isso seria impossível. Isso seria até imoral. Então, eu falo, olha, eu vou te defender conforme a lei deixa, vou tentar uma menor pena possível e vou fazer o que de melhor eu possa fazer por você aqui dentro do que a lei me deixa. Aí tem uns que já falam assim, não, doutora, isso mesmo foi de papo. É, a maioria é assim. E fala na hora... Nesse dia que eu briguei com a promotora, ela queria condenar o cliente porque ele parecia com um rapaz que assaltou ela. Na verdade, ela... Ah, ela era promotora e ela estava no carro? Foi um roubo de celular. Foi um roubo de celular. E o celular dela havia sido roubado um tempo antes, que não tinha nada a ver com o caso. Só que o nosso cliente estava até preso. Mas aí no meio da audiência, ela soltou. Inclusive, ele parece muito com o que me roubou. Aí a Adelaine falou, pela ordem, excelência, na data do roubo, perguntou pra ela, né? Na data do roubo dela, o cliente estava preso. Então, é impossível que seja ele. A doutora está querendo falar que foi ele que saiu da cadeia. Com licença, diretor, vou ali roubar o celular dela e já volto. Aí ela ficou... Eu comecei a discutir com ela, nós duas, tete a tete. E assim, não tinha sido o rapaz que tinha roubado. Porque a gente fez todo o percurso da rua. De onde a pessoa foi... De onde ela foi roubada e onde a polícia pegou o cliente, não daria tempo dele ter feito aquele percurso e estar ali naquele momento. E a vítima falando que reconheceu o cara a dois quarteirões. Aí eu vi ele a dois quarteirões de mim. Como você reconheceu uma pessoa a dois quarteirões? Você tem certeza? Então, é impossível. Não, e quando falou você tem certeza? Ele falou, ah, eu acho que tenho. Parecia com ele. Estavam os dois quarteirões. Não tem como você... Não, e não tem como você... É humanamente impossível você reconhecer uma pessoa a dois quarteirões. A distância é muito grande. Uns 200 metros. Foi a primeira vez. Mais de 200 metros. A gente fez o percurso de onde foi até onde ela dizia. E não foi ele. E era impossível de ver. Ah, ele era inocente. Então, e quando você sabe disso é que dá mais raiva aí. Porque você acha que eu discuti com a promotora? O juiz pediu para nós duas acalmar os ânimos senão ele ia parar a audiência. E a Deolane, em vez de me acalmar, tá certo, isso mesmo. Meu Deus do céu. Nós começamos a discutir. Eu falei que ela era imparcial. Aí o juiz, doutora, mas quem tem que ser imparcial eu também. Mas eu falei, mas ela está sendo imparcial ao comparar ele com o ladrão que roubou ela. Não estou falando de juiz. Sei que o que vai julgar é a vossa excelência. Ele, não doutora, eu sei. Mas calma, eu estou analisando. Ele quis me dizer que ele estava vendo tudo. Aí foi quando eu... Ele trocou um papo comigo. Porque ela começou mesmo. Aí ela ainda saiu da sala e falou, tomara que a próxima não seja as duas. Que roube o celular de nós duas. Você acredita? Meu Deus. Infelizmente, isso acontece muito. Porque são seres humanos que estão ali. A promotora é um ser humano, o juiz é um ser humano. E ela estava com sede de justiça pelo que tinha acontecido com ela. Ela estava com sede de justiça pelo que ocorreu com ela. Então, ela queria que alguém pagasse. Mas não podia ser uma pessoa que não fez nada. Gente, mas tem algum cliente fixo que você sempre faz? Toda hora liga para ir soltar? Olha. Até eu já fui atrás de resolver. Ela tem, Daiane, vai. Ele foi preso agora. Agora ele ficou. Ela faz assim. Não, e aquele outro do Brás, tu tem dois. Tu tem a presa também. Aí, tipo, a hora que ela não podia, ela dizia, Daiane, é tal pessoa, por favor, vai. Tu sabe que ele já pagava mensal para ela. Meu Deus. É porque ele ficava me devendo e aí eu parcelava e todo mês ele tinha uma parcela para pagar de tanto problema. Uma vez foi pego dirigindo bêbado e lá vai eu soltar. Aí depois, ele brigou com a mulher, mas não queria sair de casa. A mulher chamou a polícia e até ele falou, Doutora, eu não toquei nela, eu só não queria ir embora. Eu ia ficar na rua. Eu digo, mas não pode e tal. Ela falou que você fez agressões verbais contra ela. Não, Doutora, ele sempre tinha um problema. E é só problema besta assim, sabe? Sempre tinha. Eu falei para ela, uma hora vai juntar tudo e você vai ficar preso porque eu não sou santa, cara, para fazer milagre. Então está aqui, liberdade provisória, aqui fez acordo, aqui você era primário, mas uma hora isso vai transformar em uma bola de neve e você vai ficar preso, meu amigo. E agora ele está preso? Agora ele está preso. Agora ele está preso. Quando ela me ligou para vir contar fraude. Agora ele está preso. Pô, Doutora, achei que não dava nada, eu falei. Uma vez eu fui buscar ele bebo no abrits, ela fez eu ir buscar. Meu Deus do céu. Pegou a contramão na Avenida São João, só isso. Eu já mostrei uma vez o quanto milhares de pessoas deixam dinheiro pelo meio do caminho porque não são pagas para assistir vídeos na internet, igual a mim que eu estou fazendo aqui agora. Há milhares de empresas no Brasil e no mundo que pagam pessoas comuns como eu e você para fazer isso aqui, consumir conteúdos dentro de plataformas. e eu quero ensinar definitivamente isso para você. Se você quer aprender como fazer isso, clique no link da descrição do vídeo ou no comentário fixado abaixo que eu te mostro tudo e aproveita que talvez essa seja a última vez que eu estou aparecendo aqui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho